A interpretação deste orçamento faz com que nós percepcionemos bem acerca daquilo que nós vamos fazer para alcançarmos estes objetivos da preocupação social, mas também de uma preocupação de desenvolvimento do território, desde logo das suas freguesias. E começaria por aqui, as freguesias vão aumentar relativamente ao ano de transato cerca de 26% e portanto significa que vai haver um incremento significativo no investimento das freguesias porque são nas freguesias, nas comunidades de freguesia que são as pessoas. E portanto desde logo temos que incrementar este investimento. Mas temos investimentos diversos, desde logo na educação. A educação, no âmbito do roteiro que eu estou a desenvolver, o roteiro pelas escolas, temos sinalizado algumas necessidades que têm que ser colmatadas e portanto este orçamento já vem verter e tem vertido exatamente esta preocupação de nós termos escolas cada vez melhores, cada vez mais equipadas com todas as condições físicas necessárias para que o processo de ensino e aprendizagem seja cada vez mais eficiente, seja cada vez melhor. Temos no âmbito de investimentos diversos que eu particularizava no âmbito do desporto para a pista de atletismo. Ainda quero ver, conforme eu disse até o final do ano, de levar a proposta para a abertura do procedimento concursal que dará origem depois à obra da pista de atletismo, que é uma obra já falada há alguns anos, que tem sido adiada por razões diversas, mas portanto que eu quero concretizar e iniciar a obra no próximo ano. É um investimento muito grande, estamos a falar de um investimento que andará na casa dos 6,5 milhões de euros. A oposição está a desenvolver o papel deles que sempre fizeram, sempre fizeram esse discurso, é exatamente o mesmo ao longo dos anos. Portanto, é reduzir tudo, reduzir tudo, 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 se possível até mais que o mínimo permitido por lei. Portanto, obviamente que não é possível, nós estamos a falar de 700 mil euros de redução, só pela via do IMI, só pela via do IMI, e portanto são 700 mil euros que a Câmara vai deixar de arrecadar e que vai ficar nas famílias famalicenses. Esta é que é verdade. Depois, quando compararmos todos os impostos, o dossiê fiscal com outras Câmaras Municipais, nós em média estamos abaixo delas, não estamos acima. Portanto, porque o IMI é uma parte, temos também o IRS, temos a derrama e temos as taxas. E as taxas, apesar de serem atualizadas, nós vamos manter a excepcionalidade de tudo aquilo que tem a ver com a Câmara Municipal, obviamente, nós vamos manter a redução de 50%. Entendemos que há ainda muita coisa a fazer. Estas opções são as opções desta maioria. Acreditamos que em alguns aspectos até poderíamos coincidir, noutros aspectos teríamos uma visão um pouco diferente relativamente àquilo que nos foi apresentado. Entendemos mesmo que, sendo este o segundo ano de apresentação destes documentos, grandes opções do plano e orçamento, que eu estaria à espera, nós estaríamos à espera de um documento mais avançado. Reconheço a boa vontade que existe em fazer, mas é preciso, de facto, mais empenho, mais dedicação, até mais brilho, por que não? Relativamente às receitas correntes, o orçamento revela-nos um aumento de 10,5%. Ou seja, a Câmara Municipal prevê arrecadar, em 2023, mais 12 milhões e 300 mil euros. A questão que se coloca é esta. Façam este aumento de 10,5% de receitas. Quando nós continuamos a assistir às dificuldades decorrentes da pandemia, da guerra, ao aumento da inflação, e atendendo à apologia que a Câmara faz, e bem, a que se deve ter uma atenção especial à qualidade de vida dos famalicenses, e ao seu bem-estar, perguntámos porquê um aumento de 3% nas taxas municipais. Que solidariedade é esta? Nós temos um aumento de 10,5% em termos de receitas correntes, e temos um aumento de impostos, de taxas, na ordem dos 3%, portanto, das taxas municipais. É incompreensível, E aquilo que entendemos, e o grupo, portanto, os eleitos do Partido Socialista entendem, é que diminuir, ou pelo menos manter inalteradas estas taxas em 2023, seria um contributo válido, vantajoso, para todos os famalicenses. E iria, com certeza, de uma forma transversal, beneficiar todos os cidadãos famalicenses. e iria, com certeza, de uma forma transversal. E a montagem estão grande, as outras as Shortly both diadas, e, apparently, o grupo, portanto, um amplo de impostor, e ameaça para o atualizado ou seja, para o privado da fora da fora, e aí Obrigado.